Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Elisa Miranda e no vídeo de hoje eu vou falar sobre hidratação facial. Eu achei bem interessante trazer esse assunto aqui para o canal, porque como a gente faz muita maquiagem, faz e fala sobre maquiagem, então eu achei que é bem legal trazer esse assunto aqui para o canal. Porque para uma maquiagem ela estar bonita e durar o dia inteiro, a nossa pele precisa estar saudável e bem cuidada, não é? Então antes de começar esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu joinha e não esquece de ativar o sininho para você receber todas as notificações, tá bom? Agora sim a gente pode começar, vamos lá! Então gente, a hidratação, como eu falei com vocês, ela é muito importante, não só naqueles dias que a gente está sentindo a nossa pele ressecada, mas sim em todos os momentos. Por exemplo, o produto hidratante, quando a gente usa ele com frequência, ele ajuda a manter a nossa pele protegida, saudável, hidratada e principalmente livre do envelhecimento precoce. Então isso mostra a importância da gente usar o hidratante facial. Confesso que eu não uso com tanta regularidade assim como eu gostaria, mas eu tento. Então nesse vídeo eu quero responder para vocês cinco perguntas que são muito comuns com relação à hidratação facial. E quem respondeu essas perguntas não fui eu, foi um profissional da área, ou seja, um dermatologista. E a primeira pergunta muito comum que a gente ouve falar por aí é se pode usar o hidratante corporal no rosto. De acordo com as recomendações dos dermatologistas, o hidratante corporal ele não é indicado para ser usado no rosto porque ele é muito denso, já que a pele do corpo ela é mais ressecada do que a pele do rosto. Então o ideal é você usar um hidratante facial específico para a região e também de acordo com o seu tipo de pele. Então se você tiver uma pele oleosa, ele deve ser específico para o seu tipo de pele que é oleosa ou mista. Isso vale para os outros tipos de pele também. Quem tem pele oleosa, falando de pele oleosa, né? Quem tem esse tipo de pele deve usar um hidratante facial? A resposta é sim, com certeza deve usar. Às vezes pessoas que têm pele oleosa costumam achar que não é necessário usar porque acham que a pele já está hidratada. Mas não pense isso. Se você tem a pele oleosa, continue ou comece mantendo a sua hidratação porque ela é muito importante sim. Inclusive tem alguns tipos de hidratante que são específicos para esse tipo de pele que contém alguns ativos. Esses ativos são importantes para ajudar a impedir o excesso de óleo na pele durante o dia. Outra pergunta muito comum, essa é a terceira já que eu estou respondendo. é qual é a melhor hora para aplicar o hidratante facial? Os dermatologistas, eles recomendam que seja logo no início do dia ou então no final da noite. Mas isso vai depender de cada tipo de pele. E para a aplicação do hidratante ou dos hidratantes, é preciso estar com a pele do rosto limpa. Outra pergunta que surge, é necessário passar no colo, que é essa região aqui, e no pescoço? Sim, deve. Os produtos faciais, eles também são indicados para essas zonas. Porque a pele do pescoço e do colo, elas são muito parecidas com a pele do rosto. Então sim, deve passar. Apesar de que muitas das vezes a gente acaba esquecendo. Quinta pergunta, com qual frequência devo usar o hidratante facial? Para manter a pele sempre hidratada, recomenda-se um uso diário do hidratante facial juntamente com um protetor solar. E como cada tipo de pele possui uma necessidade específica, então é muito importante você consultar um profissional da área, tá bom? Bom, mas já que a gente está falando de hidratantes, então aqui nesse vídeo eu também vou falar alguns tipos de hidratante para cada tipo de pele. Para você ter uma noção do qual é o melhor para você. Por exemplo, o hidratante facial para peles secas, o ideal é o hidratante Nivea, aquele equilíbrio nutritivo. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Ele é um hidratante muito bom, tem uma absorção rápida, rende muito e tem um ótimo custo-benefício. Outro hidratante para pele seca é o da CeraV. Ele não obstrui os poros, ele estimula as ceramidas e o colágeno da pele e também protege a barreira natural da pele. Ele também é um hidratante muito bom para quem tem pele seca. Outro hidratante que é muito bom é o Avene. Esse Avene tem uma textura de serum, tem uma hidratação profunda e também recupera as peles ressecadas. Eu estou falando esses hidratantes para vocês, para vocês conseguirem ter uma ideia do qual é o melhor para o seu tipo de pele. Mas também você pode ver outros tipos de marca também. Não precisa ser necessariamente esses que eu estou falando com vocês, ok? Agora a gente vai falar para o pele mista. Qual o melhor hidratante facial para a pele mista? Geralmente aquela pele mista é aquela que tem uma oleosidade na zona T, né? Que é testa, nariz e queixo. E às vezes em volta do nariz também. Os hidratantes que são recomendados é o hidratante facial Hidro Boost da Neutrodina. Esse hidratante, ele restabelece os níveis de água na pele, tem uma textura em gel e mantém a pele hidratada por 24 horas. Essa é a promessa dele. O meu tipo de pele é o pele mista. Então eu gosto bastante desses cremes que tem essa textura em gel porque é uma textura mais leve, mais refrescante e que absorve mais rápido na pele. Não fica com uma textura pegajosa. Outro hidratante para pele mista é o Nivea Q10. Esse Nivea Q10, ele possui um FPS 15 e contra raios UVA e UVB. Também tem vitamina C na sua fórmula e previne o envelhecimento. Também tem o hidratante da Vichy, o mineral 89, que tem um toque leve, ilumina a pele e também é bem refrescante. Ele é bem levinho. Agora hidratantes faciais para pele oleosa. A maioria das pessoas aqui no Brasil tem pele oleosa. Se não for mista, é oleosa, né? Então, para pele oleosa, os que são os mais indicados é o Avon Care Matificante, que ele tem uma textura consistente, é baratinho e rende muito e também tem um efeito mate instantâneo. Um outro hidratante também que é muito bom para pele oleosa é o hidratante Nivea Visage Beauty Protector. Ele é para uso diário, controla o brilho da pele e protege contra o sol e contra a poluição. Um outro hidratante também muito bom é o gel facial granado anti oleosidade. Ele reduz o tamanho dos poros, previne a acne e é livre de parabéns. É importante ressaltar, principalmente quem tem pele mista e oleosa, que é muito importante você escolher um produto que seja oil free. Se tiver escrito isso na embalagem, significa que ele é livre de óleo. Então, é recomendado para você usar. Outro hidratante facial é o da La Roche Posay Effaclair. Esse hidratante, ele tem um efeito mate na pele, tem uma textura oil free, que é essa que eu acabei de falar, e também diminui o tamanho dos poros. Eu espero que vocês tenham conseguido entender a importância de uma boa hidratação na pele. E essa hidratação, ela não é só superficial, você precisa também beber bastante água e outras coisas que são muito importantes para a hidratação da pele. Inclusive, tem alguns vídeos aqui no canal que eu falo mais especificamente sobre esses cuidados que a gente precisa ter com a pele. Então, eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição do vídeo, para vocês irem lá e clicar, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!